O Comando da Guarda Costeira realiza por estes dias um exercício militar nas componentes terrestre e marítimo. O objetivo da simulação que decorre em São Vicente é treinar e testar as técnicas e capacidades de abordagem marítimo e terrestre da Companhia de Fuzileiros Navais. O exercício de simulação, que teve início hoje e vai até o dia 23, envolve um pelotão da Guarda Costeira, navios e botes da unidade e está enquadrado no plano anual de atividades dessa vertente das Forças Armadas. Hoje a simulação recriou um cenário de abordagem em alto mar de um grupo fortemente armado na posse de reféns. Recebemos uma alerta através do Cosmar de que um navio foi assaltado por um grupo supostamente pirata, fortemente armado. A partir dali desencadeou-se uma operação de resgate de entidades e de apoio ao navio sinistrado. O objetivo deste tipo de exercícios é treinar e testar as capacidades de abordagem inalente a Companhia de Fuzileiros Navais, tendo em vista uma hipotética intervenção num cenário real. Sendo um pelotão com missões específicas de abordagem em embarcações, vamos testar essas capacidades e também, sendo um pelotão inerente à Companhia de Fuzileiros Navais, vamos alargar o exercício apanhando outras vertentes típicas de um pelotão de atiradores da Companhia de Fuzileiros. Por isso, o exercício começa com operações de abordagem em navios, vamos passar a natação de combate, desembarque e reembarque numa costa hostil, passando para patrulhas de reconhecimento e de combate, a tiro de combate. A capacidade de atravessia de zonas de difícil acesso, recorrendo às técnicas de rapel e de escalagem destes militares, será também colocada à prova. O exercício, que tem também uma vertente terrestre, termina na quinta-feira, com uma marcha do efetivo da Guarda Costeira pelas ruas de Mindelo.